Fala Ninja! Beleza! Bem-vindo ao Curso Proteus Veranias, seu Clube DWBL. Vamos a mais uma dica de Ninja. Hoje nós vamos falar sobre como mudar a cor dos serviços em console. Mas para que mudar a cor, Rogério? Por exemplo, eu estou no varejo aqui e quando eu estou no varejo tem vários ambientes. Eu tenho a 12.1.16, eu tenho a 12.1.17, eu tenho a 11, eu tenho a 12.1.14, 12.1.7, dando manutenção. Então eu preciso mudar a cor para saber qual serviço que está funcionando. Então se eu clicar aqui, eu vou subir o serviço em console preto, certo? Então se eu vier aqui, deixa eu abrir, eu subi o Gilead, vocês podem dar o erro. Enquanto isso, assina o nosso canal aí, compartilha, vê se alguém está com esse problema, o mesmo problema que você, compartilha, curta o nosso canal, assina o nosso canal aí para poder cada vez mais crescer o nosso serviço aí. Então vindo aqui, eu vou, propriedades, cores. Eu vou colocar essa daqui em azul. Aplicar. Então eu sei que está em azul, esse aqui, mesmo que você veja que o atalho, é uma dica que eu dou para vocês, eu sempre coloco o atalho que eu estou, aqui eu percebo, 12.1.17. Então eu crio vários atalhos, vários atalhos. Se eu for aqui nesse meu de mensagem única, e aí, eu vou criar ele com uma cor vermelha. Ok? Eu posso mudar a letra, posso mudar o jeito que quiser. Tá vendo? Ficou branco aí, mas eu poderia mudar a letra. Até mais! Ficou branco aí, mas eu posso mudar a letra.